Abra sua Bíblia, eu quero ver de novo com vocês, segundo o livro dos reis capítulo 4, já falei dele algumas vezes, mas hoje eu estava no aniversário de um amigo em Vila Velha de manhã e essa palavra veio ao meu coração para eu ministrar lá e compartilhar mais uma vez com vocês aqui tenho 20 minutinhos aí para fazer isso, vamos lá, segundo o livro dos reis capítulo 4, verso 1 e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que teu servo temia o Senhor e veio o credor para levar-me os meus dois filhos para serem servos Eliseu lhe disse, que te hei de fazer ou de eu fazer, declara-me o que é que tens em casa e ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas depois entra em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma mas ele respondeu, já acabaram então, o azeite parou de correr ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eis aqui a tua palavra continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção pelo poder do nome de Jesus amém, glória a Deus amém minha proposta é mais uma vez falar dos desafios dos relacionamentos no segundo livro dos reis, no capítulo 4 nós temos dois tipos ou dois modelos de relacionamento bem interessante eu não quero dizer aqui a você que um está certo e que o outro está errado eu estou apenas para te mostrar o que a Bíblia está mostrando e você, então, vai decidir como você vai aplicar isso qual é a minha grande preocupação? é que a cada dia que passa as pessoas estão menos habilitadas para viver com pessoas a cada dia que passa as pessoas estão mais focadas em si mesmo mais interessadas de que suas demandas sejam atendidas e quando elas não veem isso acontecer elas começam a se sentirem desestimuladas de continuar mantendo esse tipo de relacionamento e isso está fazendo com que as pessoas desistam de seus relacionamentos com muita facilidade dentre eles o relacionamento para com seu cônjuge e o relacionamento para com Deus coisas que começaram aparentemente num ambiente certo? que parecia que não teria um efeito tão devastador e tão destrutivo acabaram chegando nesses dois ambientes pessoas que estão se divorciando ou conversando sobre divórcio falando de separação simplesmente porque não conseguem estabelecer um nível de negociação mediante aquilo que estão enfrentando pessoas que estão com dificuldade de se relacionar com Deus porque elas estão focadas em si mesma então ela procura Deus para que Deus faça sua vontade e as vezes de uma forma incondicional ela na verdade está colocando um relacionamento para com Deus cuja qual ela pensa que é Deus ela manda que o todo poderoso faça algo por ela e se ele não fizer eu vou para outra igreja eu vou para outro local quando nós vamos estabelecer relacionamentos para mim o relacionamento mais importante que nós mantém ou mantemos durante boa parte da nossa vida é o relacionamento interpessoal é o primeiro relacionamento que nós vamos aprender como nos comportarmos de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor olhando para a maneira que elas sentam para a maneira que elas andam como elas comem o que elas comem como elas falam como elas se comportam diante da contrariedade nós somos altamente influenciados pelo relacionamento interpessoal esse é o primeiro e básico tanto é que quando pessoas vão procurar um profissional da saúde emocional para apresentar seus problemas normalmente o que ele faz é um processo investigativo para tentar descobrir em que ambiente você foi criado por isso que eles começam a perguntar sobre a sua infância e você às vezes tem dificuldade de entender porque é que eu tenho 30 anos de idade 40 e eu hoje estou com a dificuldade e eu vou num ambiente a pessoa quer descobrir se meu pai era casado com minha mãe quantos irmãos eu tinha se a minha casa tinha fartura se tinha escassez se tinha alguém dominante como as coisas eram se você sofreu algum tipo de abuso ou qualquer outra coisa por quê? porque isso vai comprometer seu próximo nível de relacionamento que é o relacionamento com você mesmo você começa a ter dificuldade de lidar com suas emoções você tem muitas dificuldades de administrar emoções imagine impulsos as emoções aqui de uma forma superficial são aquelas coisas que vem mais brandas sabe aquilo que tenta te impulsionar ou te levar a fazer de uma forma um pouco mais fraca o impulso não o impulso é aquilo que pega você do zero e arremessa você para o cem e às vezes você tem dificuldade de gerenciar essas coisas e aí você acaba não conseguindo controlar você mesmo por quê? porque sempre o que te controla é o que está por fora não o que está por dentro você é sempre certo? um resultado final do ambiente que está ao seu redor quer mexer com você te provoque para ver quem você é isso é só provocar você é o que você não gosta que seu marido faça o que você não gosta que seus filhos façam o que você não gosta que seu namorado faça que o seu noivo faça que o seu chefe faça que o seu vizinho faça bom se tem alguma coisa que se uma pessoa fizer vai te tirar do sério pode ter certeza que o diabo vai trabalhar o tempo inteiro para que alguém faça para que você perca o controle para que você se desequilibre é assim que funciona então textos como mil cairão ao teu lado dez mil cairão à tua direita está nos dizendo apenas que aquele que está no centro ele é alguém que não é controlado pela periferia ele não é controlado por aquilo que acontece ao seu redor ele tem um controle é meio que um autorregulador um mecanismo cujo qual ele aciona todas as vezes que o ambiente externo tenta criar uma situação para que ele se perca é isso que tem acabado com os casamentos é isso que tem acabado com as amizades pessoas que não conseguem controlar a si mesmo e se nós temos esses dois relacionamentos porque não falar do terceiro e no final dessa história ele é o mais importante dos dois anteriores como eu me relaciono com Deus como é que eu né lido com o agir de Deus porque a vontade de Deus ela é boa ela é e ela é tá de brincadeira ela pode até ser boa ela pode até ser perfeita mas agradável ela é agradável para ele e quando nós nos reparamos com situações como essa nós precisamos discernir o que é uma orientação e o que é um princípio nós vivemos e regemos nossas vidas ou nossa vida em orientações e princípios e quando você recebe uma orientação você pode não gostar dela tem todo o direito aliás nem acatá-la nem obedecê-la quando alguém te orienta você pode não né aceitar a orientação mas quando alguém lhe dar um princípio o princípio se você concorda com ele ou não há um princípio alguém pode fazer sexo antes do casamento sim ou não não isso não é uma orientação isso é um princípio se você gosta dele se você acha que está certo que não está que as pessoas tem que provar primeiro não acha pastor que é muito perigoso casar com alguém sem fazer sexo sem provar então você está querendo me dizer que todo mundo que fez sexo antes do casamento provou não divorcia então tem alguma coisa nos seus princípios aí então eu quero rapidamente no segundo momento aliás por favor não sei se no cu de quarto eu estava meio alterado algumas pessoas entenderam que eu falei que era para vir nos dois cutos falei sangue de Jesus tem poder eu queria dizer que eu ia dar os anúncios e eu ia falar nos dois cutos então por favor acabou o cuto vai embora vai lanchar vai com a sua família tá bom fica em dois cultos não fica não você vai atrapalhar nós ah mas se tiver pouca gente uma alma todos os recursos do mundo não são suficientes para comprá-lo certo Jesus atravessou o mar para libertar um cara e eu agora vou querer pregar só para igreja cheia esse dia o cara me perguntou pastor se eu só prego igreja grande só para muita gente falei rapaz eu prego em qualquer lugar velório batizado no velório para os vivos lógico certo mas eu não tenho problema com isso não então rapidinho bom volta o texto primeiro relacionamento ele é esse que estava aí preste atenção nós temos uma mulher que tem um problema ela acaba de ficar viúva e para piorar o marido deixou uma dívida e para piorar os credores chegaram lá e disseram se a senhora não tiver como pagar vamos levar seus filhos como forma de isso isso não seria para sempre certo provavelmente sete anos depois eles seriam liberados mas ela ficaria sete anos sem os filhos ela está numa situação extremamente desagradável então o que ela faz ela vai procurar Deus na figura do profeta e porque ela procura porque ela precisa está certo ela vai até ele por uma necessidade e lá ela recebe uma instrução volta para sua casa pede aos seus filhos faça assim 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 e assim e assim ela fez sete versículos conta a história desta mulher do verso 1 ao verso 7 esta mulher está vivendo um relacionamento com o profeta e com Deus se ele está errado ou não não é isso que eu trago em pauta nessa noite eu estou trazendo em pauta modelos e o primeiro modelo de relacionamento é aquele relacionamento que costuma acabar como começou é uma coisa muito simples é um relacionamento muito pontual porque tem gente que vai entrar na sua vida e do jeito que entra sai do jeito que chega vai e nós precisamos respeitar este tipo de relacionamento uma das piores coisas que podemos fazer no nosso relacionamento é pegar alguém que entrou para ficar um tempo e colocar essa pessoa para sempre por isso que eu não sou adepto de se casar sem namorar porque o namoro não é a obrigatoriedade de um casamento é exatamente para você descobrir se aquela pessoa que despertou a você o interesse que é maneirinha que é legalzinha e que parece ser pode não ser esse dia uma amiga foi numa igreja fazer um evento de casais chegou lá cinco moças perguntaram a ela sobre divórcio porque estava querendo divorciar aí ela achou esquisito falou mas vem cá vocês quantos anos vocês tem de casado se não me falo a memória quatro todas quatro todas cinco tem quatro anos de casado tem mas meu Deus que fenômeno é esse dos quatro anos ela falou não é que há quatro anos atrás quatro anos e pouco o pastor fez uma campanha aqui para casar o pessoal e aí viu quem estava solteiro o cara é louco agora a conta estava arrebentando você está rindo mas o assunto é sério escute só eu preciso impulsionar você a entender como as coisas funcionam introduzir uma pessoa na sua vida para sempre porque preste atenção na nossa ótica e hoje eu faço questão de passar o que eu penso para mim você não é obrigado a casar e disse Deus não é bom não é bom não é bom não diz não é obrigado não é bom que você fique só mas se tiver afim vem para fazer carreira solo fique tem dificuldade de arrumar uma pessoa não arrume você não é obrigado a casar dane-se ninguém tem nada a ver com a sua vida fica para tia para avó para bisavó freira sei lá certo ah não tem que casar tu já está velha casa tu pulou no buraco quer me levar junto está certo só tem que entender que se não casar não pode fazer sexo e se casar vai fazer pouco então você vai viver uma vida entre o nada e o quase nada nossa então tem que arrumar outro motivo companheirismo crescimento uma série de outras coisas que o casamento traz consigo está certo é assim que funciona mas preste atenção aqui o que nós estamos vendo um relacionamento pontual ela precisa de algo ele é bem superficial e nós precisamos entender que boa parte das pessoas que vão chegar na nossa vida chega para esse tipo de relacionamento pode ser na igreja no trabalho na vizinhança repita comigo eu gosto disso quem começa achando que todo mundo é bom termina achando que todo mundo é mal quem começa achando que dá para se relacionar com todos termina achando que não dá para se relacionar com ninguém vamos fugir dessa extremidade vamos estabelecer um ambiente na igreja porque se você fizer isso melhora para nós pastores e liderança você descobre seu grupo aquela turma que você pertence não tem problema não houve época certo que as pessoas não tinham maturidade para entender que a igreja é qualquer outro ambiente social que vive por afinidades tá vamos fazer o seguinte vamos tornar meio que os Estados Unidos da América onde os Estados são independentes vivendo suas próprias leis mas num conjunto a grosso modo geral todos fazem parte de uma mesma nação então não dá para você viver com todo mundo tem gente que não é para viver com você e a obrigação é sua selecionar pô tem amigo eu falo isso tem amigo que dá para você viajar com ele por quê? porque a mulher dele divide as tarefas da casa onde ficou hospedado porque os meninos dele são educados porque ele divide as despesas hoje faz o que ele quer amanhã faz o que você quer mas tem cara que é seu amigo e se você for viajar a mulher dele não faz nada é uma preguiçosa os meninos dele parece que come tudo os meninos tem uns demônios nele uns troços terríveis é assim não quer dividir nada então é obrigação sua selecionar pessoas nós estamos num relacionamento que dura sete é isso aí o que que acontece vamos lá precisa de um recurso precisa foi lá o profeta disse ela foi pegou o vaso emprestado chegou em casa fechou a porta o profeta foi na casa dela sim ou não não acabou encheu voltou lá e disse olha os vasos estão cheios ele diz então agora a senhora faz o que o seu marido não soube fazer administra paga as contas primeiro e depois administra o resto ah pastor não sei negociar como não sabe você já nasceu sabendo você olha uma criança quando chora o que ela está fazendo negociando quer mamadeira se pedir me dá mamar o que que você fala peraí garoto mamar espera mamar espera ele não espera ele chora toma o que que é isso negociação hum e você acha que não sabe negociar é que você nasceu inteligente e emburreceu durante o processo sete versículos depois a história acabou e entra o segundo modelo não estou dizendo que o primeiro está errado aliás eu não acho que está errado eu acho que o primeiro modelo define um grupo de pessoas que vão entrar na sua vida de uma forma bem pontual para fazer negócios certo para relacionamentos para encontros esporádios gente que você cumprimenta na igreja oi tudo bem a paz do senhor dá um abraço louvado seja Deus e vida que segue mas o segundo modelo ele é diferente coloca aí por favor sério ah vem quase todo mundo nesse mesmo né continua aí no verso 8 nossa mãe certo dia Eliseu foi a Sunem onde havia onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma uma refeição em sua depois disso sempre que passava por lá ele fazia o que parava para uma presta atenção eu gosto disso aqui depois você lê em casa que eu não sou obrigado a ler tudo escute só que tem que ser rapidinho essa dona aqui vive lá em Sunem uma dona bem casada risuvida sabe uma mulher sensacional aí quem é que vem passando o mesmo profetinha anterior o mesmo Eliseu vem passando ela olhou e falou assim crente com acompanhante cara de fome como se crente é sempre assim falou ô moço dá um pulinho lá em casa para o senhor vou fazer uma refeição para o senhor eu gosto disso ao contrário do primeiro relacionamento que era pautado numa necessidade da pessoa a segunda pessoa vai se relacionar sem necessidade nenhuma não que um relacionamento pautado no início de uma necessidade não pode migrar não possa migrar para um relacionamento mais profundo não é nada disso eu só estou te oferecendo modelos Eliseu passa lá e come quando ele come ele avalia a casa provavelmente a expressão a expressão do marido se a comida é boa ou ruim se ela é pouca ou muita se essa mulher é uma mulher legal se não é em contrapartida a mulher está observando Eliseu ele come muito não come é educado como ele fala quem ele anda porque presta atenção ele traz consigo um garoto se o garoto se comporta mal às vezes a pessoa se comporta bem no momento mas quando ela anda com alguém quando alguém for te visitar quando alguém vier na sua igreja quando não olhe muito para quem ela é não dê uma olhada em com quem ela anda e às vezes com quem ela anda hoje significa como essa pessoa vai se comportar amanhã nós precisamos avaliar isso é isso que está acontecendo quando eles tem o primeiro encontro os dois lados descobrem dá para eu vir nessa casa para comer a mulher descobre dá para receber esse cara ou seja é um crescimento paulatino é algo que vai vagarosamente hoje pessoas entram na igreja e acham que dá para confiar em todo mundo empresta dinheiro para um crente que não paga conta um segredo para um crente linguarudo e aí quem é que arrebenta? no pastor aí vai lá o pastor pagar incêndio Jesus já estava assim um discípulo atrapalhado uma vez Jesus estava lá quietinho na dele não entrava em confusão vai lá o tal do João e do Tiago e fala para Jesus aí Jesus fala uma coisa para o Senhor quando o Senhor entrar no Seu Reino não dá para eu sentar de um lado e um irmão do outro os outros dez discípulos foram lá e provavelmente perguntaram e nós senta onde? Jesus chamou a turma e fez uma terapia de grupo para consertar o troço então nós precisamos fazer isso um relacionamento crescente crescente vagaros calma calma chegou em qualquer lugar e não leva ninguém para a sua casa por isso que eu não gosto muito eu tenho muita dificuldade com o encontro em lar eu não gosto muito disso a privacidade você não sabe quem está indo você não sabe quem está levando eu tenho muita dificuldade com essas questões não estou dizendo que está errado eu estou dizendo que não é o meu modelo então se você vem para cá e quer que eu faça um modelo que não é meu por favor o culto já está acabando vá e não peques mais porque nós temos um modelo certo? e se esse modelo você não se encaixa fica difícil mas vamos voltar aqui todas as vezes que ele passava para ir o pulso nem ele entrava naquela casa porque já descobriu que está e está um reparando o outro até um dia que a mulher fala para o marido esse cara é gente boa mesmo vamos arrumar um lugarzinho para ele ficar olha bem ele só passava para comer uma vez depois passou com mais regularidade e agora ela já diz que quer fazer um local para ele afinidade aumentou porque é assim assim hoje as pessoas entram na internet Tinder nem sei se existe existe ainda? é estranho ou já casou todo mundo? aí vem uma pessoa lá nos quintos infernos aí bota uma foto que normalmente é é Photoshop tem filtro disso tem sem filtro nesse filtro ficou ruim 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 Barbie pronto você marca um encontro com Brad Pitt e encontra com Pedro de Lara você está rindo mas o assunto é sério então preste aqui atenção é algo crescente certo? onde eles vão se descobrindo porque não dá para brincar com isso você não conhece uma pessoa da noite para o dia não conhece está certo? é muito arriscado fazer isso e é isso que nós estamos vendo nesse segundo relacionamento alguém que está entrando na história não para viver um momento não para pagar uma conta não para um momento de agenda esse relacionamento da mulher do capítulo 4 verso 8 é alguém para destino então ele está lá entra na casa dela fica lá até que um dia ele olha e diz o que podemos fazer por ela? aí ele chamou a mulher o que eu posso fazer pela senhora? ela falou não estou precisando de nada eu estou bem quando ela sai o garoto que trabalhava com Eliseu percebeu ele já havia notado uma coisa que Eliseu não notou olha só Eliseu era o profeta o homem de Deus um cara poderoso que andava com um garoto que aparentemente não teria valor nem expressividade nenhuma mas quem é que notou que aquela mulher não tinha filho? o garoto note que apesar de Eliseu ser um cara extraordinário Deus botou ao lado dele alguém que é capaz de enxergar coisas que ele não enxerga a vida é assim quem é que traz cura para Namã? uma garotinha nós temos que ficar atentos as pessoas pessoas que podem trazer para nossa vida valores princípios milagres coisas extraordinárias ele disse ela não tem filho e Eliseu disse minha senhora vem cá a senhora vai ter um filho daqui a alguns meses a senhora vai estar pegando um bebê ela disse não brinca comigo ela engravidou o menino nasceu sabe o que aconteceu? o menino morreu o garoto morreu com qual idade ele morreu? eu não sei 4, 5, 6, 8 anos eu não sei eu sei eu sei que durante todo esse período Eliseu continuou o relacionamento com a moça com aquela mulher com aquela família com aquele menino e agora o menino está morto e ela vai procurar o profeta assim que ela procura Eliseu fica confuso porque a mulher porque a mulher vem ao longe ele estava acostumado a ouvir Deus falar o que está acontecendo e Deus não falou nada a mulher vem o dia não é apropriado o momento não é adequado não é sábado o dia do descanso não é lua nova quando ele costumava passar por lá o que essa mulher quer? tem alguma coisa acontecendo? é lógico que tem ela não precisa falar de longe ele já sabe tanto é que ele pede o garoto para perguntar sabe quando você vai virar um marido de verdade para sua mulher? o dia que ela não precisar falar e você já ter noção daquilo que estiver acontecendo você sabe quando você vira uma mulher de verdade para seu marido quando sem palavras você é capaz de olhar para ele certo? e saber se está bem se não está você pode até não saber o que está de errado mas sabe que tem alguma coisa errada é assim que funciona você pode olhar para seu filho e ele não precisa lhe dizer nada e você sabe se existe uma carência nele uma necessidade que talvez no momento você não tenha nem condições de suprir é verdade mas você sabe ele olhou e disse por quê? porque tinha intimidade porque não é um relacionamento como o outro ele manda a Geazi e quando o Geazi pergunta vai bem contigo? com teu filho? com teu marido? preste atenção ele não perguntou se está com problema financeiro? está atrasado a conta de luz? tem alguém? não ele pergunta pela família é a coisa mais preciosa vai bem contigo senhora? vai bem com teu filho? vai bem com teu marido? ela falou vai bem ele mas deixa eu falar com Eliseu chegou lá sabe o que ela fez? agarrou nos pés de Eliseu Geazi tenta tirar e Eliseu diz não deixa a moça aqui Deus não me falou nada o que é a moça? e ela deve ter pensado Deus não precisa falar com você o que eu estou enfrentando eu tenho intimidade com você para falar então sabe o que é? meu filho está morto lá em casa ele disse Geazi pega meu bordão e corre ela disse não não é uma ordem que eu estou lidando profeta mas o senhor o senhor não vai mandar o garoto na minha casa não o senhor vai você sabe que lidar com o homem de Deus principalmente no Velho Testamento não era fácil Moisés Elias Elias Eliseu Natan o comportamento desses caras e ela disse não não manda o Geazi não eu quero que o senhor vá na minha casa preste atenção ele poderia dizer não tem necessidade nenhuma o Eliseu que eu estou falando gente é o mesmo que não recebeu na porta da sua casa o comandante do exército do rei da Síria o Eliseu cujo qual eu estou falando certo era um cara dificílimo ele não foi na casa da outra mulher ele perguntou o que você tem lá então volte você para lá e as coisas vão acontecer lá mas com essa mulher não ela falou eu quero o senhor na minha casa nós estamos diante de dois modelos de relacionamento e pasmem vocês vamos precisar dos dois nós só não podemos confundir na igreja tem gente de sua agenda na igreja tem gente de seu destino no trabalho tem gente de sua agenda no trabalho tem gente do seu destino na família tem gente de sua agenda na família tem gente de seu destino o segredo é não misturar essas pessoas não coloque alguém de agenda no seu destino ou você pode perder alguém de destino porque botou na agenda ou perder o destino porque botou alguém de agenda nele eu queria alertar e você que é casado meu filho deixa eu te avisar uma coisa divórcio never é isso aí mesmo antes de entrar devia ter descoberto que esse troço não tem rota de fuga não tem saída de emergência essa mulher é ruim mas é sua e presta atenção e eu termino aqui se você quer divorciar pastor qual é a opção para o divórcio simples opção para o divórcio é um negócio assim ele tem um metro assim uns dois para cá aqui assim escava essa é a saída a saída do casamento é para baixo quer eu um tempo atrás briguei com a minha mulher eu falei senhor não dá para viver com ela não a primeira coisa que vem na minha mente sabe o que foi ela o 51 é 51 é o lugar onde é o cemitério aqui lá aí eu pensei ela ou 51 ela é tão legal ela só que se você não aprender a lidar com você com Deus e com os outros nem adianta casar de novo até larga mas fique sozinho para sempre assim vive um eremita um troço assim vagando por esse mundo uma alma penada porque tem gente que troca um pelo outro o outro 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 pelo outro então ó solteiro case-se com solteiro tá bom se você nunca casou não case com quem já casou não case com viúvo case com quem nunca casou não é sinônimo de sucesso mas na regra ajuda dor limpinho divorciado divorciado tem direito de casar de novo case-se mas case com outro divorciado dois sujinhos com seus traumas com as suas coisas com as suas crises com as suas demandas viúvo viúvo não se meta com quem nunca casou e não se meta com o divorciado viúvo com viúvo um já matou um estão dois homicidas tá certo você tá rindo mas é certo agora aprenda a viver com gente selecione as pessoas onde quer que você for posso ouvir o amém fica de pé então que o pessoal tá querendo entrar e quando acabar sai fora isso tem que diazinha é o culto dia 15 tem homem aí que isso rapaz nunca escutei tanto homem assim não é tem uma laje aqui amanhã então dia 15 nós temos aí o nosso encontro dos homens e que você possa estar participando conosco o que que é oito não é o dia tá falando aqui é 15 fecha o joia aí pode fechar não sai não viu sai não que o inimigo tá te esperando lá não tá não tem uns pastores malucos já viu se você sair antes da benção tá amaldiçoado eu não sei se é pastor ou feiticeiro feche seus olhos quem quiser embora vá que se dane isso feche seus olhos se tá fechando o carro dos outros é melhor ir porque tem gente que ganha a benção no culto e perde no estacionamento feche seus olhos vamos embora pai muito obrigado mas muito obrigado por essa noite toma nossa igreja de uma forma muito especial em tuas mãos ó pai não queremos ser melhor que ninguém mas queremos ser diferentes também queremos oferecer um nível de relacionamento onde as pessoas estejam contigo porque te amam quer colocar o dinheiro não é porque precisa não é porque quer trocar é porque te ama ó pai vai viver uma vida santa não é amedrontado é porque teve um encontro com a graça descobriu o quanto o senhor nos ama por isso o pai nos leva porque agora vem o grande desafio de colocar em prática aquilo que aprendemos aqui dentro vamos selecionar pessoas não descartar ninguém reposicionarmos o necessário afastarmos a uma distância segura ó pai com aqueles mais próximos cujos quais não temos o direito de fazer isso como cônjuge principalmente nos dê condição de perdoar que haja conversão transformação e milagres leva-nos aos nossos lares guardados por tuas boas mãos poderosas que o grande amor de Deus o nosso pai a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e as duas consolações do santo espírito de Deus serem para com todo o povo do senhor e todos digam amém a graça de Deus Legenda Adriana Zanotto